O que é isso? Ragers, vamos a isto! Poder vindo ao Zord, agora! Os Zord chegaram, andem com isso! Oh, que força! Vamos! Liga! Fique-sego, pronto-a-avance. Sistemas ok! Toca a andar! Pronto-volta, vamos arrasá-los! Ativar Cristais do Poder! Cristais do Poder Atrizado! Poder! 2, 1, Poder! Afastem-se! Vamos mostrar-lhe o Poder Megazord! Início de sequência Megazord! Megazord ativado!